Hoje vocês vão ver algumas histórias, uma mais louca que a outra. É uma Ferrari que foi enterrada. É um cara também que tinha um carrão no quintal dele e não sabia que valia milhões. E olha que ele via num trailer. Então fiquem aí e assistam o vídeo que hoje o vídeo de ó, tá bom demais. E aí galera, aqui quem fala é o Douglas do canal Jovem Casal. Galera, a gente tá quase chegando a 200 mil inscritos. Então já se inscreve aqui embaixo pra acompanhar todos os vídeos novos que saem no canal. Outra coisa, eu coloquei meta no último vídeo de 1.600 likes. E tipo assim, o vídeo já tá com 2.000 likes. Então vamos botar 2.000 likes nesse vídeo aqui também. Então é isso pessoal, bora lá. A Ferrari que foi encontrada enterrada. Em 1978 em Los Angeles, nos Estados Unidos, duas crianças estavam brincando no quintal de casa de cavar. Até que cavando, elas perceberam que acharam o teto de um carro. Eles chamaram a polícia e se iniciou uma escavação. Todos achavam que era um carro comum, né? Mas todos ficaram surpresos. Porque era uma Ferrari 246 GTS Dino. Do ano de 1974, super rara. Mas como assim? Por que que ela tava enterrada ali? Depois de muita investigação, descobriram que era um de um milionário. Que em 1974, queria dar um golpe no seguro. Dizendo que o carro foi roubado. E cara, deu certo. Ele conseguiu receber o dinheiro seguro da Ferrari, que devia ser, cara, muito dinheiro. Mas como é que eles tiveram essa ideia de enterrar o carro? Ele pediu para dois funcionários jogarem o carro no mar. Só que tipo assim, os funcionários estavam com muita pena de jogar uma Ferrari no mar. Aí eles tiveram a brilhante ideia de enterrar a Ferrari. Que eu acho que não foi uma boa ideia, né? Enfim, hoje o carro pertence a um milionário que comprou essa Ferrari. E ela vale mais de um milhão de reais. E é claro, ele reformou ela todinha, né? Tá linda. Um ícone americano abandonado num galpão. Na década de 60, a Ford desbancou muitas Ferraris nas pistas de corrida. Como a corrida de 24 horas da Le Mans na Europa. Eu acho que é a Le Mans, é assim que se pronuncia. Se eu tiver errado, me corrija aqui nos comentários. Mas qual foi esse carro da Ford que desbancou muitas Ferraris? Foi o lindo Shelby Cobra Daltona Coupé. Apenas seis foram produzidos no mundo. Exclusivamente para disputar corridas. Depois de dominar a Europa, esses seis carros voltaram para os Estados Unidos. Para o dono dos carros. O criador, Carol Shelby. E ele vendeu todos os carros. E um desses carros foi dado como perdido. Ele vendeu e ninguém mais sabia onde estava esse carro. Só em 2004 que foi descoberto aonde estava esse carro. Foi quando Dana cometeu suicídio. E foi descoberto que ela era dona de um legítimo Shelby Cobra. Que estava abandonado em seu galpão. Hoje, depois de restaurado, ele vale mais de 4 milhões de dólares. O escorregador de 23 milhões de libras. Uma Ferrari 250 GTO super raríssima. Disputava a corrida na década de 70 na Inglaterra. Após acabar as corridas, ela voltou para os Estados Unidos e foi leloada. A Ferrari, na época, estava muito estragada e tinha muitas coisas para fazer. E ela foi lelada por 6 mil dólares. E quem comprou foi um cara do Texas. Seus planos eram arrumar a Ferrari para ficar para ele. Só que ele acabou deixando ela de lado no seu quintal por mais de 15 anos. E muitas crianças da região iam ali para brincar de escorregador no seu capô. Cara, dá para acreditar que essas crianças estavam escorregando em uma Ferrari que varia 23 milhões de libras. Foi então que um colecionador suíço viu a Ferrari e comprou ela por 4 milhões de dólares. Daquele estado ali. O cara nem sabia que tinha um pote de ouro no quintal da casa dele. Enfim, depois de restaurada, o novo dono vendeu ela no leilão por 23 milhões de libras. Cara, é muito dinheiro. O primeiro Batmóvel Em 1963 foi construído o primeiro Batmóvel para ser usado pelo Homem-Morcego. Em 1968, depois de ser usado no filme, ele também era usado para estampar a marca do Batman em comerciais. Enfim, depois que veio outro Batmóvel, outro modelo. O primeiro Batmóvel foi jogado de lado e foi botado em uma garagem. E lá ele permaneceu por 48 anos. Até que então, ele foi todo restaurado e foi vendido por mais de meio milhão de reais. Agora eu vou falar da maior descoberta de carros do mundo, cara. Roger era um milionário da década de 60 na França. E gostava muito de gastar seu dinheiro com belos carros. Além disso, eles eram super raríssimos. Foi então que ele comprou uma fazenda e decidiu fazer um museu de carros. Aliás, ele tinha mais de 50 carros e muitos deles eram muito, muito raríssimos mesmo. Só que isso nunca aconteceu. Roger morreu e sua fazenda foi esquecida por anos. Até que em 2014, uma família decidiu comprar. E a família decidiu trazer um avaliador de carros. E então foi a maior descoberta no mundo automotivo já feita. Estava lotado de carros. Todos os carros estavam lá. Claro, numa condição bem ruim como vocês estão vendo aí. Entre elas, uma Ferrari 250 GT SWB California Spider. Que foi vendida naquele mesmo estado por 16 milhões de dólares. Com todos os carros raríssimos, a família lucrou mais de 28 milhões de dólares. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E bora lá bater a meta de 2 mil likes nesse vídeo. Porque eu sei que vocês conseguem. E eu quero dar outro recadinho pra vocês. Eu fiz um novo canal que eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês saberem um pouco mais da minha vida, sobre mim. Então é isso, pessoal. Se inscreve também no canal pra gente chegar a 200 mil inscritos. Nossas redes sociais estão todas aqui embaixo. Segue lá, gente. Então é isso, pessoal. Tchau!